A Assembleia Legislativa prestou uma homenagem aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Em uma sessão especial, o Parlamento destacou a importância dessas instituições no atendimento à população. O presidente do Conselho Diretor do Hospital e Maternidade Oase, de Timbó, fez um discurso em nome dos homenageados falando sobre esse reconhecimento ao trabalho realizado. O incentivo ao trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de muitos anos, hospitais esses que têm algumas décadas de existência, administrados por entidades religiosas e pessoas dedicadas ao bem comum e que querem beneficiar a comunidade como um todo, representam um reconhecimento que incentiva cada vez mais os seus dirigentes, os integrantes, todos aqueles que fazem parte dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, para poderem efetivamente continuar nessa missão. Os hospitais filantrópicos respondem por 70% dos atendimentos no Estado, oferecendo serviços de urgência e emergência e de cirurgias eletivas. São procedimentos que contribuem para desafogar a demanda da rede pública. A deputada Paulinha, proponente da sessão especial, falou sobre o importante papel dessas instituições em Santa Catarina. Nós temos instituições com 80, 90 anos de serviço prestado que nunca tinham recebido sequer uma menção honrosa. E, nossa, eu fiquei pensando como Deus opera os seus milagres, né, de alguma maneira, de tocar no coração da nossa equipe e de trazer luz e valor para essa gente, né. Nós temos mais de 150 hospitais filantrópicos. Não fosse filantropia, a gente não tinha segurado a onda na Covid, essa que é a grande verdade. Ela teve um papel estratégico de atendimento complementar aos hospitais públicos estaduais, tá. E, enfim, eu quero só te dizer que eu estou começando essa homenagem muito mais grata do que eles, eu acho. De alguma maneira, eu tenho tido a oportunidade e o privilégio de prestar esse agradecimento, que não é só meu, é em nome dos 40 parlamentares, é um nome dessa honrada Casa de Leis, é em nome também do Governo do Estado de Santa Catarina.